Música Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Música Vem aí, língua portuguesa. Música Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula aqui para o segundo ano com a professora Carol. Vamos olhar os objetivos da aula de hoje? Identificar no texto os sinais de pontuação. Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Segmentar corretamente as palavras nas frases propostas. Muito bem! E vocês lembram da história que nós vimos na semana passada? A história do Pinóquio. Vocês lembram desse boneco? Vamos dar uma olhada ali na mesa? Vamos lá! Olha só! Então, novamente eu trouxe aqui o boneco Pinóquio. Vocês lembram a história que a professora Carol contou na aula passada dele? O Pinóquio é aquele boneco de madeira que o Gepeto... Lembram do Gepeto? Lembram quem é o Gepeto? O Gepeto, ele construiu esse boneco porque ele tinha um sonho. Ele sonhava em ter um filho porque ele era muito sozinho. Então, ele queria ter um filho para fazer companhia para ele. Ele era muito triste, sem ninguém. Então, o Gepeto construiu o Pinóquio através de um tronco de madeira. Aí, o que aconteceu? Naquela noite surgiu a fada azul que pensou muito no Gepeto, pensou muito naquele sonho que ele tinha e transformou... Transformou não! Ela deu vida para o boneco de madeira. Lembram? Aí, o Gepeto chegou no dia seguinte lá no seu trabalho e viu que o boneco estava se mexendo, que ele se espreguiçou, que ele estava com vida. E o Gepeto pensou, então, agora, já que você é um menino, que você tem vida, você precisa ir para a escola, como todos nós, não é verdade? E o que ele fez? Ele comprou vários materiais para o Pinóquio e mandou o Pinóquio para a escola. Mas o que o Pinóquio fez, vocês lembram? O Pinóquio, ele mentiu. Ele enganou que ele ia para a escola e, na verdade, ele foi para o circo que estava na cidade. E daí, lá no circo, o dono do circo percebeu que ele era diferente e deixou ele preso no circo para ganhar dinheiro com o Pinóquio. Mas a fada azul apareceu novamente. E o que ela perguntou para o Pinóquio, vocês lembram? Pinóquio, o que você está fazendo? O que você fez? Por que você não foi para a escola, como o seu papai falou? Eu vou soltar você. Aí, ela soltou o Pinóquio. E o Pinóquio, faceirinho, indo para a escola, no meio do caminho, ele encontrou um amigo malvado que pegou o Pinóquio pelo braço e falou assim Não vai para a escola, não. Vamos nos divertir. Vamos pegar esses doces no meio do caminho e vamos lá para o parque. E o Pinóquio foi. Foi para o caminho errado de novo. E eles comeram doces, comeram doces, comeram doces. Daqui a pouco o Pinóquio percebeu o que mesmo? Isso, vocês lembram da história. Ele percebeu que o seu amigo e ele mesmo estavam virando o que? Um burrinho. Estava crescendo as orelhas, o rabinho. Eles estavam se transformando em um animal. E o Pinóquio se assustou com aquilo e foi correndo para casa para ir atrás do pai dele, para pedir desculpas, para não mentir mais. Mas quando ele chegou em casa, o Gepeto não estava lá. Onde o Gepeto tinha ido, tinha um mapa onde ele estava, porque ele foi atrás do Pinóquio e ele deixou o mapa lá. E o Pinóquio pegou o mapa e foi correndo atrás do pai dele. Ah, ele chegou lá no mar. Ele percebeu que o pai dele tinha entrado no mar. E ele foi atrás do pai dele. Mas no mar ele encontrou o quê? Deixa eu ver se vocês aí em casa lembram. Isso, a baleia gigante. E a baleia gigante comeu o Pinóquio. Pegou o Pinóquio no mar. Ele foi parar lá na barriga da baleia. E quem que ele encontrou lá dentro, quem lembra? O pai dele. Ele encontrou o Gepeto. Quando ele encontrou o Gepeto, ele falou, Gepeto, me desculpa. Papai, desculpa, eu não vou mais mentir, eu não vou mais fazer isso. E os dois pensaram num jeito de sair daquela baleia e conseguiram. E o Pinóquio salvou o pai dele do mar. E quando ele chegou na areia, ele desmaiou. E aí? Quem surgiu? É, a fada azul, de novo. Ela achou muito bonita a atitude do Pinóquio, porque ele teve uma atitude de bondade, isso mesmo. E ela transformou ele, agora ela transformou ele no quê? Quem lembra aí? Ela transformou ele num menino de verdade. Além de ter vida agora, ele era um menino de verdade. E o seu nariz não crescia mais daquele jeito quando ele mentia, porque agora ele tinha vida. Era um menino de verdade, igual eu e você, assim, de carne e osso. E o Gepeto ficou como? Ficou mais feliz ainda, porque além de ter o boneco com vida, agora esse boneco tinha se transformado numa criança de verdade. O Pinóquio também ficou muito feliz, porque esse também era o sonho dele, ser um menino de verdade. E por que ele se transformou nesse menino? Porque ele se arrependeu das suas mentiras, porque ele teve um ato de bondade e a fada azul achou que ele merecia isso. Lembram dessa história? Ela é muito bonita, não é mesmo? Eu tirei dessa história algumas frases para vocês me ajudarem. Porque vocês já estudaram comigo, com a professora Ana, alguns sinais de pontuação. Então, vamos dar uma olhada nessas frases lá na tela para nós vermos como fica? Vamos lá! Olha só! Então, aqui nós retiramos uma frase, certo? A frase está... ela diz assim... A fada transformou o Pinóquio em um menino de verdade. Olha a entonação da professora. A fada transformou o Pinóquio em um menino de verdade. Não tem nenhum sinal de pontuação ali. Então, será que não poderia ser assim? A fada transformou o Pinóquio em um menino de verdade? Uma pergunta? Mas essa informação nós já sabemos. Nós já sabemos o que aconteceu ali na história que a profe relembrou agora, contou na semana passada. Nós já sabemos que a fada realmente transformou o Pinóquio em um menino de verdade. Então, qual ponto seria melhor eu usar nessa frase que eu trouxe aqui para nós analisarmos? Ah, muito bem! Como vocês estão espertos! Vocês vão super bem nas provas e nas atividades assim. É isso mesmo! O sinal que vai ali é um ponto final. Porque eu estou afirmando. Eu já concluí essa ideia, né? Então, vamos ver como ficou? A fada transformou o Pinóquio em um menino de verdade. Ponto final. Eu já concluí essa ideia. Certo? Então, vamos olhar mais uma frase que eu trouxe. Como o Pinóquio ficou bonito. Também eu estou afirmando. Mas será que se eu usar o ponto de exclamação, essa frase não vai ficar melhor? Vamos ler ela com o ponto de exclamação, como se tivesse o ponto de exclamação ali. Vamos ver como fica. Como o Pinóquio ficou bonito. Não é mesmo? Depois que a fada azul transformou ele em um menino de verdade, ele ficou ainda mais bonito. Então, vamos colocar o sinal ali para ver? Olha só! Como o Pinóquio ficou bonito! É uma frase exclamativa. Eu estou surpresa. Eu estou exclamando que ele ficou bonito. Certo? Então, eu coloco o ponto de exclamação. Vamos olhar mais uma frase? Onde Pinóquio estava? Mas, já tem uma palavrinha no começo dessa frase que me indica que essa frase não é uma afirmação. Não é uma exclamação. Ela é uma... Muito bem! Uma pergunta. Onde Pinóquio estava? E qual é o sinal mesmo da interrogação, da exclamação? Não, da interrogação. Qual é o sinal da interrogação que eu estou perguntando isso? Vamos ver como ele é? Olha que diferente! Ele faz uma curvinha. Ele não é igual da exclamação. Ele faz uma curvinha. Ele é uma pergunta. Onde Pinóquio estava? Eu quero saber onde ele estava. Eu não estou afirmando. Eu estou perguntando. Muito bem! Então, nós temos essas três frases com esses três pontos que nós já estudamos. O ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, agora eu quero fazer um jogo com vocês. Olha só! Que sinal de pontuação usamos aqui? Eu quero que vocês me ajudem a identificar que sinal eu vou usar através de imagens e de frases que eu trouxe aqui para nós vermos. Então, a primeira imagem é essa daqui. O que está acontecendo nessa imagem? Olhem só! O Pinóquio está se transformando no quê? Ele está se transformando em um animal. Em um burrinho. Lembram daquela parte da história? Que ele encontra um amigo malvado e que o amigo malvado leva ele para um caminho diferente da escola. E daí, esse caminho tem alguns doces. Eles comem esses doces e o Pinóquio percebe que o amigo dele e que ele mesmo estão virando um animal, um burrinho. Mas e se eu fosse usar um ponto, um sinal de pontuação aqui, nessa cena? Qual seria ele? Será que é uma pergunta? Não. Será que é uma afirmação? Não. O Pinóquio, ele está assustado. Eu estou me transformando em um animal. Como que pode isso? Então, ele está assustado. Ele está exclamando. Então, o sinal que nós vamos usar é o sinal de exclamação, de susto, de medo. Não é mesmo? E agora, a nossa próxima imagem. Vocês lembram quem é esse senhor bonzinho? Ele tem uma cara de bonzinho, não é mesmo? Quem é ele? Vamos ler a frase? Ele está com o Pinóquio no colo. Então, esse é Gepeto. Seu maior sonho era ter um filho para criar com amor e carinho. Eu estou fazendo uma pergunta? Eu estou exclamando essa frase? Eu estou surpresa com essa frase? Ou eu estou afirmando que Gepeto queria um filho para criar com amor e carinho? O que vocês acham? Ah, eu já acho uma coisa, mas eu quero ver se vocês acham a mesma coisa que eu. Isso mesmo! Olha só o sinal que vai aparecer lá. É um ponto final. Eu estou afirmando que o Gepeto quer um filho para criar com amor e carinho. Então, olha só como ficou a minha frase. Esse é Gepeto. Seu maior sonho era ter um filho para criar com amor e carinho. Ponto final. Eu finalizei esse pensamento. Certo? Vamos ver se nós temos mais uma frase? Olha quem apareceu. A fada azul. A fada azul que fez muitas magias nesse conto. Que fez uma bondade no final. Não é? Porque o Pinóquio fez uma bondade e ela retribuiu com outra bondade. E o que diz aqui do lado dela, da nossa imagem? O que você fez? O que você fez? Olha a entonação. O que você fez? É uma afirmação? Uma exclamação? Ou uma pergunta? Isso mesmo. É uma pergunta. Olha o ponto que vai aparecer lá no final. O que você fez? Lembram que nessa cena o Pinóquio ficou prisioneiro lá no circo? E a fada azul surgiu e perguntou para ele, Pinóquio, o que você fez? Não era isso que era para fazer? Você tinha que ir para a escola? Olha como você está agora. Não é mesmo? Então, aqui nós temos uma pergunta. Muito bem. Vocês estão craques nisso. Então, olha só. Nós temos aqui uma atividade para nós fazermos agora juntos. Nós vamos colocar, então, lá no caderno. Pega o seu caderno. Pega o lápis, a borracha, porque nós vamos precisar. E vocês vão colocar lá o nome de vocês. Só que eu quero o nome completo, porque vocês já sabem escrever o nome completo. Quem quiser escrever com a letra caixa alta, porque ainda não está preparado para escrever com a cursiva, não tem problema. Mas quem já está preparado, quem já está treinando em casa, coloca com a letra cursiva. Combinado? Escreve o seu nome completo, coloca a data de hoje, pula uma linha e escreve o enunciado. Vamos pontuar. Quem quiser escreve com a caixa alta, quem quiser escreve com a letra cursiva. Vamos pontuar. Dois pontos. Eu vou dar três minutinhos, então, para vocês colocarem o nome, a data e escreverem esse enunciado. E eu já volto para explicar o resto da atividade. Combinado? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Copiaram as nossas três frases? Qual era o sonho de Gipeto? Pinóquio se tornou um menino de verdade. Que medo da baleia! Vamos ver os sinais que vocês usaram? Vamos ver se vocês acertaram aí em casa? Olha só. Qual era o sonho de Gipeto? É uma? Pergunta. Muito bem. E qual é o sinal que eu devo usar na pergunta? O sinal de interrogação. Muito bem. Quem errou por acaso aí em casa? Pega a borracha, apaga e coloca o sinalzinho certo, tá bom? Vamos para a próxima? Pinóquio se tornou um menino de verdade. Hum, muito bem. E se vocês colocaram o ponto final, vocês acertaram. É uma afirmação. Pinóquio se tornou um menino de verdade. Quem por acaso errou em casa também? Pega a borracha e arruma o pontinho. Tá bom? E a última frase? Que medo da baleia! Qual será o ponto que nós vamos usar nessa frase? Isso, ponto de exclamação. É um susto, né? É uma exclamativa. A frase está exclamando. Que medo da baleia! Muito bem. Quem errou essa também pega a borracha, arruma em casa que dá tempo. Tranquilo? E olha só, nós estamos revendo os três pontos que nós já usamos nas outras aulas com frases diferentes. E vocês já estão sabendo usar perfeitamente. Foi bem poucas pessoas que deram uma erradinha aí que eu vi, mas já consertaram e está tudo certo. Que legal! Não é mesmo? Então, vamos lá para o nosso próximo slide que fala aqui da nossa tarefa. A tarefa que vai lá para casa que os pais vão buscar lá na escola. E o que vocês vão ter que fazer nessa tarefa? Adivinhem? Colocar o ponto adequado. Mas não é só isso, não. Olha só. Pontue as frases adequadamente e desenhe o que está descrito. Então, vocês vão usar o ponto adequado, o ponto certo para aquela frase. Vamos ler a frase com a profe? Letra A. Gepeto era um humilde carpinteiro que fazia bonecos o dia inteiro. É uma? É a professora que vai corrigir lá na escola. Depois ela vai me contar se vocês fizeram certinho. E vocês vão desenhar essa cena dessa frase. Vocês vão desenhar o Gepeto, o humilde carpinteiro, que fazia bonecos o dia inteiro. Então, vocês podem desenhar o Gepeto construindo o Pinóquio. Olha só. Letra B. Pinóquio mentia, então o seu nariz crescia. Pinóquio mentia, então o seu nariz crescia. Olha, que ponto será que vocês vão usar? E eu quero saber desse desenho bem bonito e tem que colorir ele. Não pode entregar assim, só em preto e branco. Os desenhos são coloridos, combinado? Então, manda essa tarefinha para a escola depois para a professora corrigir e me contar se vocês fizeram bonito. Feito? Vamos ver se nós atingimos os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar no texto os sinais de pontuação. Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Muito bem, nós fizemos isso juntos. Nós pegamos frases do texto e pontuamos ela da maneira correta, adequadamente. E isso vocês também vão fazer na tarefa. Fizemos esse objetivo, chegamos até esse objetivo. Segmentar corretamente as palavras nas frases propostas. Nós lemos as frases e vimos que elas estavam com o espaço. Lembram que nós já trabalhamos os espaços entre as palavras nas frases? Vimos que elas estavam com a pontuação adequada. Então, nós chegamos também nesse objetivo. E aqui, como o Pinóquio está de máscara, eu espero que vocês também estejam se cuidando em casa. Para que logo a gente possa estar juntos e logo mais futuramente a gente poder se abraçar, se beijar. Porque estamos com saudades, né? Então, agora eu fico por aqui. E um abraço bem grande em vocês. Um beijo enorme. E até a próxima aula. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão animados para mais uma aula de Geografia? Vamos lá para os nossos objetivos? Então, presta atenção lá com a prof. Nosso primeiro objetivo de hoje é localizar-se espacialmente na sala de aula. Localizar objetos da sala de aula a partir do próprio ponto de vista. Então, esses são os nossos objetivos. Nós já estávamos trabalhando na aula passada sobre sala de aula. Então, agora nós vamos relembrar um pouquinho o que nós trabalhamos. Assim também vocês já vão relembrando, vão revisando o que será que aprendemos na aula passada. Então, foi sobre salas de aula. Então, a prof trouxe duas imagens aqui para relembrarmos. Então, as salas de aula antigamente, né? Não tinham... Elas eram escuras, não tinha cartazes, não tinha produções das crianças. Então, era uma sala muito diferente das nossas salas de hoje. E a sala de aula de hoje, quando não estamos na pandemia, elas são salas que têm enfeites, olha a diferença das carteiras, né? Olha o quadro, olha aqui, ó. Como aqui era mais precário. Então, aqui é duas salas que a prof trouxe para relembrarmos. Mas nós conhecemos muitas outras na aula passada. Também vimos que as crianças podem representar a mesma sala de aula de maneira diferente. Porque cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua maneira de olhar e desenhar. Então, aqui, ó, a Isabelle, ela desenhou a sala dela da escola São Jorge, ó. Então, ela desenhou lá o quadro, as carteiras. Isso não significa se um colega dela for realizar a mesma atividade, vai ficar igualzinha. Então, cada um tem a sua maneira de desenhar. Então, obrigada para a Isabelle. Agora, nós vamos ver maneiras que podemos trabalhar na sala de aula. Jeitos que podemos estar dentro de uma sala de aula. Então, nós podemos trabalhar na sala de aula. Como que vocês podem observar aqui? Olha que sala de aula bonita, bem colorida. As crianças alegres, produzindo. Então, aqui, esta sala de aula, as crianças estão trabalhando como? Vocês conseguem falar aí para a profe? Fala alto aí na casa. Elas estão trabalhando em grupos. Olha que bonito. Mas quando a profe coloca em grupo, é para trabalhar, não só conversar, não é mesmo? Temos que trabalhar. Também tem outras maneiras. Querem ver? Ó, essa outra maneira aqui também nós usamos nas nossas aulas. Qual é ela? Em dupla, né? Em dupla, um ajudando o outro. Ó, a colega ali ajudando a sua colega. Assim também é muito gostoso trabalhar. Também, às vezes, as professoras colocam vocês em círculos, semicírculos. Ou assim, na forma de U também. Para que vocês possam estar trabalhando sempre um ajudando o outro. Porque assim se torna uma maneira mais agradável de aprender. Um ajudando o outro sempre. E também, essa maneira aqui, né? Que podemos observar que é um pouco mais tradicional. Mas também é necessário, às vezes, que é as filas. Por que é necessário? Porque, às vezes, a profe quer ver o que a criança sabe, no que ela está com uma dificuldade. Então, é necessário cada um estar na sua carteira. Ou aqui, por exemplo, passando um filminho para que todos possam estar assistindo, olhando melhor. Então, às vezes, é necessário trabalharmos em filas. Mas nós sabemos que na nossa sala de aula a gente trabalha de todas as maneiras. E sempre estamos procurando trabalhar de maneiras diferentes. Não somente, não somente nas filas. Agora, nós vamos observar aqui outra coisa que tem dentro da nossa sala. Vocês já sabem ler algumas crianças. Então, já vão dando uma olhadinha e lendo aí na tela o que a profe escreveu lá. O que tem na nossa sala de aula? Tem o quê? Os objetos, os móveis que são necessários para nosso trabalho. Então, aqui está escrito, objetos da sala de aula. Vocês conseguem identificar a primeira imagem? É parecida com a da escola de vocês? É o que que é? São as carteiras e as cadeiras. Então, tem dentro da nossa sala de aula. Aqui que a profe usa para guardar os cadernos, os livros de vocês, é o armário. E aqui, para passar atividade, corrigir. Tem nas salas de aula também, quadro de giz. Então, isso daqui são necessários dentro de uma sala de aula. Vamos ver os outros? O que é esse daqui que vocês acham que tem que ter na sala? Tem que usar também. Lixeira, lixeira. E nós temos que fazer uso da lixeira. Não apontar nosso lápis, deixar cair no chão, jogar o papel. E lembrando também que papel pode ser o quê? Reciclado. Então, sempre procurar fazer esse trabalho. Assim, nós vamos estar ajudando o nosso meio ambiente. Então, papel, assim, tudo que pode ir para reciclar, nós devemos estar separando. Então, nós falamos assim, lixo que não é lixo, não vai para o lixo. Vai para fazer uso de outras matérias-primas. Também nós temos a mesa do professor, que é um lugar que ela não fica muito. Ela tem que sempre estar andando, ajudando as crianças. Então, a professora não fica muito na mesa dela. Ela gosta de estar envolvida com as crianças. Nesse momento de pandemia, ela está um pouquinho mais afastada. Mas quando está tudo normal, ela anda, ela ajuda, ela corrige. Então, esse é um lugar que a profe não fica muito. E temos também o quê? Em todas as salas de aula. O relógio. Para que serve o relógio lá na nossa sala? Será que é para ela ficar bonita? Será que é um enfeite? Não! O relógio, ele serve para quê? Para estar marcando o tempo da atividade, tempo do lanche, tempo do recreio, tempinho da aula de educação física. Então, para isso, nós temos o relógio para marcar o tempo. Agora, a profe quer convidar vocês para observar um desenho muito lindo e muito legal. Esse desenho vai nos ajudar a continuar os nossos estudos sobre sala de aula. Então, venham comigo aqui na bancada para a profe mostrar para vocês esse desenho. Olha, vão analisando, pensando o que será que tem, o que é, que espaço que é esse desenho? Qual que é esse espaço? O que vocês acham aí na casa? Ah, já descobriram! Muito bem! É o quê? Uma sala de aula. Quem fez essa sala de aula para ajudarmos, para nos ajudar, foi a Nicole Padilha, lá da escola Ana de Barros, do quarto ano. Então, ela fez aqui essa sala para a profe, para nós trabalharmos. Então, o que vocês podem observar? O que a Nicole fez? Será que é uma sala de aula de momento de pandemia? Será que é uma sala de aula quando estamos, né, todos assim, com aconchego? Que podemos um estar perto do outro? O que tem nessa sala? O que vocês conseguem olhar aí da casa? Vai falando aí que eu quero escutar daqui. Armário? Muito bem! Ela desenhou ali um armário. Olha o globo em cima do armário. Olha a de livros que tem lá na escola dela. Que escola linda! Que sala de aula linda! Então, isso daqui é um desenho de uma sala de aula. Ela representou a sala de aula através de um desenho. O que mais nós podemos observar aqui? A professora, as crianças, um quadro aqui com o mapa, a mesa da professora. Olha, essa professora aqui ganhou até uma maçã. Olha que sala bonita! Eles estavam estudando o quê? O que vocês conseguem ver aqui? O que eles estão estudando? A tabuada! E agora vocês vão olhar comigo bem aqui. Eu quero perguntar para vocês e quero que vocês respondam aí bem alto. Vão interagindo com a prof. Como se a prof pudesse escutar. O que tem, será, acima do quadro? Desdiz aqui. O que tem? Muito bem! Tem o alfabeto aqui. O alfabeto acima do quadro. E do lado aqui do quadro, quem que é essa moça? Essa moça bonita que ela desenhou aqui? A professora. Então, ao lado do quadro tem a professora. E acima do quadro tem o alfabeto. E aqui, o que vocês podem observar? Quem são esses aqui? São os alunos. E o que será que está faltando aqui? Vamos dar nome a esses alunos para continuarmos? Então, a prof. vai colocar o crachá aqui de cada criança. A primeira menininha vai se chamar Nicole. Em agradecimento, a Nicole que fez esse trabalho espetacular. Então, aqui, olha a Nicole. Já ganhou seu crachá. Aqui do lado da Nicole, nós vamos colocar o Pedro. O Pedro também está prestando atenção. Atrás, aqui, olha, da Nicole, nós vamos colocar o José. Olha o José. E do ladinho do José, a Ana. Então, vamos ver o nome dos alunos aqui da nossa sala, dessa sala aqui? Tem a Nicole. Do lado da Nicole tem o Pedro. Tem o José. E do lado do José tem a Ana. Tem quantas meninas? Duas meninas e dois meninos. O que mais será que nós podemos colocar aqui para enriquecer? O que está faltando aqui, será? O que eles precisam para estudar? O que a gente leva na escola? A nossa mochila ou a nossa mala, como vocês falam. Então, a Nicole quer colocar a mala dela, a mochila, atrás da cadeira dela, ó. Então, a Nicole guardou a sua mala atrás da cadeira. Já o Pedro, ele quer colocar ali do lado da cadeira dele, ó. Do lado. Ele gosta de deixar assim, na pontinha ali. O José gosta de guardar a sua mala embaixo da carteira, para que ele não enrosque ali e caia. Ele gosta de deixar embaixo. E a Ana gosta de deixar a mala dela também pendurada atrás aqui da sua cadeira, ó. Atrás. Então, um gosta de deixar do lado, outro gosta de deixar abaixo e outro gosta de deixar atrás. Está ficando bem bonito, né? Vamos ver o que mais que eles precisam aqui. O que será que eles precisam para estudar? O material, agora eles precisam tirar os materiais de dentro da sua mochila. Então, vamos fazer de conta o que eles tiraram. Então, aqui a prof. vai colocar um caderno em cima da mesa da Nicole, ó. O caderno, o lápis e a borracha. Em cima da mesa do Pedro também, ele precisa para estudar aqui do lado do crachá. A Ana também precisa do seu material para estudar, né? Copiar lá a tabuada. E o José também. E nesse dia aqui que estava tendo esta aula, a Nicole levou um brinquedo, porque a prof. deixa levar brinquedo. Se utilizar o brinquedo na hora correta e não na hora da aula, pode levar brinquedo, né? Algumas professoras deixam. Então, a Nicole levou a sua bonequinha. E ela, como já estava, né? Ela não queria deixar ela dentro da mochila. Ela achou que a bonequinha não ia conseguir respirar. Então, ela quis, né? Na imaginação dela, ela colocou a sua bonequinha do lado ali, ó. Prestando atenção na aula, ó. Do lado aqui da sua cadeira, ó. Olha a bonequinha da Nicole. E o Pedro também, naquele dia, resolveu levar um brinquedo. E ele colocou o seu caminhãozinho embaixo da carteira. Sabe aquela parte que guarda embaixo da carteira? Então, ele colocou ali embaixo da carteira. Não ficou completinha a nossa sala de aula agora? Vocês acharam bonita? Então, aqui é uma maneira de representar uma sala de aula. E também uma maneira de localizarmos-nos na sala de aula. De diferentes maneiras, né? Então, nós vimos aqui que tem alfabeto acima do quadro, né? Que as crianças estão aqui, ó. O que elas estão olhando? O que tem na frente das crianças? Vocês conseguem perceber aí na casa? O que será que tem? Elas estão, né? Olhando para quê? Para o quadro. Então, o que tem na frente delas? O quadro de Giz. E agora, a prof. vai chamar a prof. Cristina para nos ajudar. Porque nós vamos continuar estudando aqui. Então, a prof. Cristina vai nos ajudar porque nós vamos trabalhar também um pouquinho. Vamos ver se vocês conseguem identificar aqui. O que será que significa isso? O que a prof. Cristina vai nos ajudar? Estavam com saudade da prof. Cris? Então, agora ela vai nos ajudar. Então, a prof. vai dar aqui essas mãozinhas para ela que tem D de direita e E de esquerda. Gravaram aí na cabecinha de vocês? Como que ela vai ficar agora? Vocês agora vão sentar lá na casa de vocês, virados para a frente da televisão. Na mesma posição que a prof. Cristina. Ela também vai virar. Olha a prof. Cris lá. Então, como a prof. Ariadne está virada de frente para vocês, nós não íamos conseguir realizar esse trabalho. Então, agora a prof. Cristina vai ficar na mesma posição de vocês. Sentaram rapidinho? Muito bem. Então, vocês olhem lá para a televisão do Vem Aprender igual a prof. Cris. E agora eu vou dar para ela lá o D de direita. Qual que é a mão direita da prof. Cristina? Estão ajudando a prof? Fala lá para ela. Qual que é a esquerda da prof. Cris? Olha lá. Então, vocês também lá, erguem lá a mão direita, vocês. Junto com a prof. Cris. Agora, erguem lá com a prof. Cris a mão direita. E agora, erguem a mão esquerda. Agora, vamos fazer uma pegadinha com a prof. Cris. Ver se ela está bem esperta e vocês também aí na casa. Vamos fazer uma brincadeira bem rapidinha? Vamos falar para ela igual morto e vivo. Vamos ver se ela vai errar ou se ela está esperta. Levanta, prof. Cris. A mão direita. Esquerda. Direita. Direita. Olha! Palmas para a prof. Cris. Ela está muito esperta. Obrigada, prof. Pela sua participação. Palmas para a prof. Obrigada, prof. Então, agora que nós já, né, conseguimos entender um pouquinho, né, como que nós vamos nos localizar. Nós vamos continuar aqui em um outro, de outra maneira. Nós vamos, nós temos uma outra maneira representando a sala de aula. Então, o que vocês acham que é essa caixa que a prof. trouxe? Eu acho que já dá para olhar ela. Já dá para olhar ela aqui, não dá? Ó. Estão conseguindo? Olhem lá. O que será que é essa caixa que a prof. trouxe? O que vocês acham? Ah, e vocês são espertos, né? E com o cartaz a gente já consegue, né, também pensar. Estamos trabalhando sala de aula. É uma sala de aula. E agora nós vamos também aprender aqui nessa sala de aula como nos localizar. Usando um ponto de referência. Vamos continuar o trabalho que fizemos na maquete. Aqui no cartaz da Nicole. Aqui na maquete. Essa daqui é uma maquete de uma sala de aula. Olhem aqui para a prof. Nós temos que começar nossa localização com um ponto de referência. O nosso ponto de referência vai ser aqui ao meio, ó. A carteira da colega Ana. A prof já vai apresentar a Ana para vocês. Por enquanto eu vou deixar a carteira dela aqui ao meio. Então, no meio da sala, o nosso ponto de referência vai ser a carteira da Ana. O que nós temos aqui nessa sala de aula? Calendário, ó. Vou virar para vocês olharem. Calendário, que vocês não conseguem enxergar, né, porque está dentro da sala. Cartaz do tempo. Janelas. Porta. E armário. Antes de eu seguir com a nossa sala de aula e deixar ela bem bonita, eu quero aqui que vocês me ajudem. O que vocês conseguem, se vocês estão sentadinhos igual a prof falou, vocês vão conseguir contar para a prof o que vocês estão vendo aqui do lado direito dessa sala de aula. O que vocês conseguem olhar? Contem lá para a prof. Muito bem, você que falou que no lado direito tem lixeira, janelas e a porta. E do lado esquerdo, o que será que tem do lado esquerdo dessa sala de aula que vai ficar tão linda? Tem o quê? O cartaz do tempo, o calendário e o armário. Vocês viram aqui que a prof colocou aqui para ajudar, igual as mãozinhas que a prof Cristina usou? Que legal, não é mesmo? E agora, só antes da prof terminar de montar a sala, eu vou montando e falando para vocês. Olha aqui. Às vezes as pessoas falam para nós, Ai, a mão que você escreve é a direita. E não é assim, porque não é todo mundo que escreve com a mão direita. Por exemplo, a professora Ariadne é canhoteira. Tem alguém que escreve com a mão esquerda aí na casa também? Tem? Tenho certeza que sim. Então, tem crianças que não escrevem com a mão direita. Então, isso não serve como uma referência. Tem criança que é destro, que escreve com a direita. E tem criança que escreve com a esquerda. Então, vamos terminar lá na nossa sala. Então, a carteira da Ana é o nosso ponto de referência. Na frente da Ana, nós vamos colocar o José. Do lado do José, que é do lado direito da sala, nós vamos colocar a Beatriz. A Beatriz vai para o lado direito. Do lado aqui, do outro lado do José, nós vamos colocar o Enzo. Então, o Enzo vai ficar do lado esquerdo. O Pedro, a prof, vai colocar atrás da Ana. Então, a Ana é o nosso ponto de referência, a carteira dela. Já vou apresentá-la para vocês. O Carlos vai sentar do lado esquerdo. O Vitor quer sentar perto da janela. Que lado que tem janela? Direito. O João vai sentar atrás do Vitor. E a Eduarda vai sentar atrás do Carlos. E agora, vocês estão curiosos para conhecer as crianças e a professora? Então, vamos lá. A prof vai ficar aqui do lado do quadro, do lado esquerdo. Olha a prof, que fofinha. Vou colocar ela lá. Ela quer cuidar. Ela está ansiosa para os alunos chegarem na sala. Então, agora eu vou apresentar para vocês. Aqui, a carteira que nós usamos de ponto de referência. Vou apresentar a Ana para vocês. Sentem aí na sua carteira, Ana. Muito bem. Agora, vou apresentar o João para vocês. O Pedro. A Eduarda, que sentou aqui do lado do Pedro. Qual o lado que a Eduarda está? Lado esquerdo. Vamos colocar aqui agora a outra menininha. A Beatriz. Qual o lado que a Beatriz está? Vocês sabem? Lado da janela que a prof falou. Direito. Muito bem. Vocês são muito espertos. O Carlos, que também está louquinho para estudar. O Enzo. E falta quem aqui, gente? Me ajudem. O Vitor. E o José. Então, essa daqui é a nossa sala de aula. É uma sala de aula que não é época de pandemia. Não é mesmo? É uma sala de aula quando estávamos estudando, quando podíamos ficar juntos. Olha como eles estão um próximo ao outro. Então, vamos só retomar bem rapidinho lá. Do lado direito, nós temos os alunos Beatriz, Vitor e João. Do lado esquerdo, o Enzo, Carlos e a Eduarda. Nosso ponto de referência que usamos hoje aqui na nossa aula foi a carteira da Ana. Gostaram da nossa sala de aula? Bonita? Gostaram dessas crianças aqui que vieram hoje? Então, agora nós vamos para as nossas atividades. Vamos lá? Então, aqui a prof quer agradecer a Nicole novamente, que fez o desenho para que pudéssemos estudar. E vamos para as nossas atividades. Então, atividades. Pegou aí seu caderninho? Então, pega o caderninho bem rapidinho aí. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou pegar aqui na mesa. Espera um pouquinho. Como que vocês vão usar lá? Então, vocês vão pegar o caderno lá de vocês, bem rapidinho. Vão estar lá anotando o nome da escola de vocês, a data e geografia e o número 1. Então, vocês ganharam um caderninho lá na escola. Então, é esse caderninho que vocês vão usar para realizar a atividade. Então, vamos lá? Número 1. A nossa atividade é de número 1. Observe as diferentes maneiras que podemos trabalhar na sala de aula. Desenhe e escreva qual é a sua preferida. Então, agora vocês vão observar. Vocês viram lá nas fotos que a prof passou que nós podemos trabalhar individualmente. Podemos trabalhar em pequenos grupos, na rodinha, que é muito legal, e em dupla. Então, agora vocês têm 5 minutinhos para caprichar nessa atividade e eu já volto para a correção. Então, vamos lá. 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 Se inscreva. 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 E hoje quem vai nos ajudar nessa correção aqui é a Ana Letícia, da escola Teodoro Batista Rosas. E olha o que a Ana Letícia desenhou aqui. Olha a Ana Letícia aqui. Vocês conseguem perceber como ela gosta de trabalhar na sala de aula? Quando não está em época de rua Beltão Hora Opa, quando não está na local谷or, quando você não está em época de pandemia? Quando não está em época de pandemia? Como? Muito bem! Quem falou em dupla. Quem desenhou também igual a Ana Letícia em dupla. Está bem legal, não é? Porque não tem certo ou errado. Cada um tem a sua maneira que gosta. Então, aqui a Ana Letícia gosta em dupla. Pode ser ela com a amiga dela. Vamos ver aqui o próximo? A próxima coleguinha que nos ajudou foi a Selena da Escola Maria Vitória. Como que a Selena gosta de trabalhar? Em pequenos grupos. Então, uma gosta em dupla, outra em pequenos grupos. E tinha mais duas opções que vocês poderiam estar escolhendo. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. E como o nosso tempo passa muito rápido, a nossa aula está chegando ao fim. Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudaram aqui com a nossa aula. E vamos ver se cumprimos nossos objetivos? Localizar-se espacialmente na sala de aula. Conseguimos cumprir. Localizar objetos da sala de aula a partir do próprio ponto de vista. Então, cumprimos nossos objetivos. Então, eu quero deixar um beijo para vocês. E até a próxima aula, pessoal. Vem aí, Educação Física. Saudações, pessoal do Vem Aprender. Tudo tranquilo com vocês? Novamente, estamos aqui para mais uma atividade recreativa. E hoje temos uma novidade, um companheiro muito especial. Mais um dos professores de Educação Física que estão junto nas aulas de Educação Física do programa Vem Aprender. Com vocês, professor Rodrigo. O professor Rodrigo vai estar auxiliando hoje o professor Agenor, o nosso grande companheiro de todas as atividades recreativas. E, para essa atividade de hoje, a gente vai precisar de alguns materiais. Materiais fáceis que vocês devem ter em casa. Mas, para isso, vocês devem levantar do seu sofá, sair da sua caminha. Apesar que estamos vivendo dias que são frios, mas precisamos agitar o nosso corpo, né, professores? A gente precisa estar fazendo atividade e continuar cuidando do nosso corpo. Então, a nossa primeira atividade, vocês podem utilizar materiais alternativos. A gente pode utilizar os lápis de cores. Depois, aquela caixinha de lápis de cor que você tem em casa, vocês vão pegar um daqueles lápis e também o barbante. Qualquer barbante, pode ser um pedacinho de fio, pode ser um pedaço de fita, qualquer coisa que vocês tiverem em casa, vocês vão pegar um lápis de cor e vão amarrar na pontinha do lápis o barbante, para ele ficar igual se fosse um pêndulo de um lado para o outro. Ele vai ficar balançando e os outros lápis vocês vão colocar espalhados um pouquinho mais longe. Para essa atividade, a gente vai precisar de duas pessoas. Ou seja, a pessoa que vai estar fazendo a atividade e mais um que vai estar segurando o barbante como pêndulo. Mas, se não tiver ninguém em casa, às vezes vocês não têm com quem está fazendo essa atividade, vocês podem estar improvisando, amarrar na cadeira para o pêndulo ficar acontecendo e vocês tentarem fazer a captura desses lápis. Então, agora que o professor Rodrigo e o professor Agenor, a gente vai estar fazendo essa atividade. Como o professor falou dos lápis, com certeza a gente vai deixar os lápis para vocês usarem a criatividade de vocês em casa. Aqui na aula do Vem Aprender, o professor Agenor trouxe um outro material com a cordinha com o barbante. É uma garrafinha, uma garrafinha de refrigerante, uma garrafinha de água que você tiver, pode ser uma latinha e o professor Agenor vai fazer o pêndulo. Ou seja, o que é o pêndulo do professor Agenor? É balançar de um lado para o outro. Para isso, vamos ter também as tampinhas. Ao invés de a gente usar as outras coleções, vamos ter as tampinhas coloridas. Feito isso, o professor Agenor já ajeitou as tampinhas. E o professor Rodrigo vai deixar os lápis de cor agora aqui no chão. Nós vamos usar a garrafinha, professor. Isso. O professor Agenor vai fazer o pêndulo e o professor Rodrigo vai estar sentado na posição de índio na frente. Isso. Cruza bem as perninhas. E qual que é o objetivo dessa brincadeira? O professor Rodrigo um pouquinho mais para trás, professor Rodrigo. Isso. O professor Agenor pode colocar a garrafinha um pouquinho mais para frente. O que é o objetivo da atividade? O professor Rodrigo vai tentar pegar uma tampinha de cada vez, trazer para o lado dele, sem a garrafinha encostar no seu braço. Está certo? E é a mesma coisa que vocês vão estar fazendo em casa. Enquanto o professor Agenor vai estar balançando o pêndulo na frente, o professor Rodrigo está concentrado e vai puxar uma tampinha de cada vez. Só que eu quero fazer o desafio, né? Porque sempre tem que estar desafiando. É aquelas surpresas que acontecem de última hora. A cor que eu falar, o professor Rodrigo vai ter que pegar a tampinha que eu falar. E vocês aí em casa, se não tiver tampinha colorida, se não tiver lápis de cor, vocês vão poder utilizar qualquer outra coisa. Está certo? Então vamos lá, professor Rodrigo, junto com o pessoal de casa lá, no 3, tá? 1, 2, 3. Branco. Marrom. Ih, está demorando demais, professor. Está demorando, não pode demorar tanto assim. Amarelo. Verde. Branco. Branco. E preto. E preto. Muito bem, o professor Rodrigo conseguiu pegar todas, né? Agora a gente vai fazer a mudança, né? Então vamos mudar. O professor Rodrigo vai fazer o pêndulo e o professor Agenor vai buscar as tampinhas, né? Então para a gente fazer essa atividade ficar um pouquinho mais emocionante, que sempre vem as surpresas, né professor Agenor? Sempre a gente tem que estar desafiando, tentando reinventar as atividades. O professor Agenor pode sentar. Na posição de índio. O professor Rodrigo pode colocar a garrafa um pouquinho mais para frente, mais próximo do professor Agenor. Isso, jóia. Pode abaixar um pouquinho para encostar, quase encostando no chão, professor Rodrigo. Jóia. Agora está bem difícil, né? E o pessoal de casa acabou de mandar mensagem. Espera aí, meu celular está tocando, professor. Só um pouquinho. Aí, ó, o Pedrinho da escola. Como é que é o nome da escola? Isso, da escola Loise. Isso, ele está desafiando o professor Agenor a pegar duas tampinhas de cada vez? Isso mesmo. Então, professor Agenor, serão duas tampinhas de cada vez, está certo? Na minha vez. É, na sua vez, professor. Então vai funcionar o seguinte. Eu vou falar as duas cores e você vai ter que pegar as duas tampinhas ao mesmo tempo, professor. Então, com uma mão só. Não pode usar as duas. E o professor Rodrigo está fazendo o pêndulo. Então, vamos lá. Valeu, Pedrinho, pela dica. Gostei da ideia. Vamos esperar as próximas ideias. Então, vamos lá para o senhor Agenor. Amarelo e preto. E olha só, senhor Agenor. Marrom e verde. Muito bem, professor Agenor. Mas, espera aí, só tem duas cores agora. Branco e vermelho. Isso, joia. Parabéns, senhor Agenor. A ideia do Pedrinho foi super legal. Vocês gostaram da ideia, professores? Joia. Joia, né? Saibam que vocês podem estar interagindo sempre com a gente. Qualquer ideia que vocês tiverem de atividade, para poder estar desafiando os coleguinhas, para poder estar desafiando os professores, mandem essas ideias para a gente. E agora a gente vai para a nossa última atividade, para finalizar. E a nossa última atividade é uma atividade sensorial. É um movimento que a pessoa precisa ouvir, usar os sentidos do corpo. Então, o professor Rodrigo vai estar com os olhos vendados. A gente vai utilizar uma venda. Vocês em casa podem utilizar qualquer material que vocês possam tapar os olhos. Então, tapei os olhos do professor Rodrigo. E o professor Agenor vai estar usando uma sacolinha. E nessa atividade, o professor Rodrigo vai estar seguindo o barulho. Se não tiver sacolinha, se não tiver venda, a gente pode improvisar. Como é que a gente pode improvisar? A gente pode usar, colocar as duas mãos nos olhos, seguir o som das palmas. Então, vai da maneira que vocês quiserem. Então, o professor Agenor vai estar usando agora primeiro. Isso, professor Agenor. O que o senhor tem na mão? Os dedos. E o professor Agenor vai estar usando os estalos dos dedos também. Então, ele vai estar mexendo a sacolinha com uma mão. Faça, professor. Isso. E com a outra mão, ele vai estar estalando o dedo para o professor Rodrigo seguir. Está certo, professor Rodrigo? Joia. Joia, né, professor? Vamos dar uma voltinha no professor Rodrigo? Vamos lá. Vai lá, professor Agenor. Isso, muito bem. Agora, para dificultar, vamos ter que rodar o professor Rodrigo. Então, roda uma vez, roda duas, roda três, roda quatro e... Falendo, professor Rodrigo. Pode ir indo. E, eu acho que ele está indo para o lado errado. Professor Rodrigo, vai bater. Não, professor Rodrigo, para cá, para cá. Ó, cuidado, cuidado. Tem obstáculo. Muito bem, olha aí, ó. Essa é uma atividade sensorial, uma atividade que vocês podem estar fazendo em casa, junto com todo mundo, vocês poderem estar desafiando um ou outro, ficar desviando os obstáculos que vocês podem encontrar na casa de vocês. Está certo? Espero que vocês tenham gostado das nossas atividades. Nos encontramos todos os dias aqui no programa Vem Aprender. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.